Quem fala de língua estranha, irmão? Negando, brincando, zombando? Línguas estranhas verdadeiras e ninguém zomba. Agora, língua estranha fabricada? Dela canto, dela sútia. Uma voz foi salva pelo público. Arada Xandarabia. Gente, sim, olha! Eu falo sim. O que estão dizendo por aí é que essa cantora famosa tem brincado com Deus, fazendo gracinhas, utilizando-se das línguas estranhas. E agora, recentemente, alguns estão dizendo também que Deus já está pesando a mão sobre essa cantora. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque ainda nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês o que o pastor José Gomes da Assembleia de Deus fala sobre esse assunto tão polêmico. E é necessário que você fique até o final para você entender tudinho. Quero já começar o vídeo pedindo seu like aqui para dar uma força no canal e deixar você sintonizado. A cantora em questão trata-se da Simária, que fazia dupla antigamente com a cantora Simone. Agora, preste atenção. De uns tempos para cá, a cantora Simária começou a falar línguas estranhas do nada. Em programas de TV, quando estava com amigos, etc. Inclusive, quando ela estava num programa The Voice, quando um jovem cantor terminou sua performance, ela começou a falar línguas estranhas e deixou até mesmo o apresentador André sem graça. Confere o vídeo. E já nessa circunstância, ela estava entre amigos quando de repente começou a falar línguas estranhas. Veja. Após esses episódios, a cantora Simária rompeu a sua parceria com a sua irmã Simone. Cada uma seguiu para um lado. A Simone começou a engajar bastante e até fazer muito sucesso, enquanto a Simária está lutando para aparecer. E a sua carreira profissional, ela foi de água abaixo. Inclusive, recentemente, a própria Simária foi nas redes sociais e falou que a fama, o sucesso, subiram para a sua cabeça. Sendo até mesmo necessário a ajuda de psicólogos e psiquiatras para ajudarem ela. Certo é que a situação da Simária não está muito fácil. Eu quero deixar para vocês aqui o trechinho da Simária falando da sua situação e na sequência, eu trago para vocês o que o pastor Zé Gomes da Assembleia de Deus fala sobre esse assunto muito, mas muito sério. Confere o vídeo e que Deus te abençoe. Estou honrada e feliz de poder estar aqui falando com vocês, especialmente sendo uma artista famosa e ter passado por situações nos últimos tempos super malucas, vendo meu nome na boca do povo. Porque normalmente o sucesso sobe a cabeça e você fica meio despirocado. O sucesso é como a fama, não é nem o sucesso, a fama. A fama é traiçoeira. Você pode até dormir com ela, mas você não pode casar com a fama. Pastor Zé, e o que acontece de eu falar línguas estranhas? A línguas estranhas, ouçam bem aqui agora, ela é mistério. E eu disse agora há pouco que ela é apenas a ponta do iceberg para outras coisas grandiosas. Quem fala de língua estranha, irmão, negando, brincando, zombando, é porque não conhece a Bíblia. E eu vou só citar dois versículos para me encerrar. 1 Coríntios 14, verso 2. Coloca aí na tela, o pastor vai ler para que vocês entendam. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Como é que você, Deus conhece todos os dialetos. Aqui há a linguagem do Espírito Santo em nós para Deus. quando eu oro em línguas estranhas, eita, meus irmãos, é, eu não falo aos homens. Eu escrevi um livro, Espírito Santo pode entrar, só tem uma linguagem que o diabo não entende. Quando você ora em línguas, nem você entende. mas línguas estranhas é uma forma de adoração tão profunda que você não compreende. Mas que rompe barreiras tão difíceis que nem o diabo tem poder de barrar. porque quando eu oro com a mente, com a boca, falando, o diabo sabe o que eu estou dizendo. Agora, quando eu oro em línguas, é, irmão, eita glória, eita glória, quando eu oro em línguas, olha o que Paulo diz, diga, pastor, porque ninguém o entende, ninguém entende, e em Espírito fala mistérios, e em Espírito fala, mas Deus entende, é o teu Espírito adorando a Deus numa linguagem que só é dele, é de Deus, mas você sente uma alegria tão grande, tão gloriosa, eita, hoje Deus vai te levar para essa profundidade espiritual, hoje vai começar um novo Pentecoste em tua vida, só quem crê, só quem crê, verso 16, coloca aí, verso 16, diga aí, de outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, verso 14, verso 14, é o verso 14, porque se eu orar em língua, olha aqui, se eu orar em língua, é só tu e Deus, se eu orar em língua, desconhecida, desconhecida, o meu Espírito ora bem, eita irmão, tem hora que Deus te toma lá no teu quarto, tem hora que até você aí sentadinho aí, o Espírito Santo te toma, e você fala em mistério, é a adoração da alma, do Espírito, e ele diz, quando eu oro em línguas, o meu Espírito faz o quê? Ora bem, observe bem uma coisa, ele está falando das línguas estranhas em um culto público, se nós estamos em um culto aqui, deixa eu mostrar uma diferença aqui, olha para cá, nós estamos aqui em um culto pentecostal, aqui só tem mais pessoas crentes, pessoas que adoram, então nós podemos orar aqui em línguas, glorificar a Deus, não tem problema nenhum, agora, em um culto na rua, em um culto de pregação, é diferente, é diferente, porque aquela pessoa que está lá, ela está em um ambiente que ela não vai saber o que é aquilo, e se eu apenas falar em línguas estranhas lá, a Bíblia diz que eles não vão entender, e não vai ter vantagem nenhuma para eles, quando eu for pregar, eu tenho que pregar a palavra, por exemplo, o Senhor não me chamou para estar aqui em microfone falando língua estranha, vocês entenderam agora? É aqui que eu quero explicar para você, um dia desse, um irmão me perguntou, perguntou aí na internet, pastor, nunca lhe vi falando língua, língua estranha é uma intimidade entre eu e Deus, não é para exibir minha espiritualidade, o grande problema é que tem irmão que pensa que a espiritualidade dele, a igreja só vai saber se ele é espiritual se ele falar línguas, e a língua estranha, quando tu fala ela alta, não edifica ninguém, ela só edifica você mesmo, meu Deus do céu, por que a gente não entende isso? às vezes eu estou no meu quarto, Deus me toma em mistério, eu sozinho com ele, só eu e ele, mas é uma intimidade minha com Deus, meu espírito se renova, minha alma se alegra, tem hora que eu não paro, mas é só eu e Deus, aqui, eu vou pregar a palavra, e quando você, Paulo diz, quando você sentir desejo de falar língua, no culto aqui com o nome de São, você pode falar, no culto público ele diz, reverência, fale consigo, consigo mesmo, ele não está proibindo nada, ele não está tirando nada, agora deixa eu te dizer uma coisa, um crente que ora em línguas, ele vive numa dimensão espiritual, eu não estou falando dessas línguazinhas programadas não, meu irmão, que é até nome de produto estrangeiro, e não é zombar, porque nós não estamos, línguas estranhas, é verdadeiras, ninguém zomba, agora, língua estranha fabricada, pode observar, tem irmão que é a mesma coisa, é um discovanéia, é um discovanéia, todo mundo já sabe o que é isso, discovanéia, eu não sei nem o que é, hein? Descoven? É, né? Pois é, aí a pessoa vê, olha, tem pessoa que fala isso, a gente vê que é uma brincadeira, ele está falando na brincadeira, quando uma pessoa de Deus, irmão, primeiro, um homem de Deus, ele nunca fala língua estranha, só para falar, para se amostrar, ou ele pega o microfone aqui, na hora que vai, olha, quem é muito cantor e pregadão, que ele passa o tempo todo sentado, não dá um glória, é ou não é? Aí na hora que pega o microfone, eita, na hora que eu, ai, 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 o ambiente é aqui, é ou não é? Na hora que eu entrei aqui, o tempo todinho deles, eu já vi foi deles tirando foto o tempo todinho, brincando, sarrindo, aí na hora que ainda, vamos ouvir aqui o irmão, ei meu irmão, não brinque não, isso é sério, agora uma mulher de Deus, um homem de Deus, que vive na dimensão do Espírito Santo, quando ora em línguas, ele ora bem, ele ora bem, ela ora bem, vocês vão começar,